Fala rapaziada, eu sou o Alvatron, hoje eu trago um vídeo pra vocês pra ensinar um método pra você conseguir muitos Poké Coins em um tempo rápido. Caso você não saia Poké Coins, não existe hack pra você conseguir. Tem lojas que vendem mais barato como a Poké Serve, mas não tem como você conseguir de graça. Então eu vou ensinar aqui um farm de Poké Coins que eu uso usando fake GPS, que assim eu consigo umas Poké Coins. Bora pro vídeo. Conheça a Poké Serve, a melhor loja pra você que tá procurando uma conta já upada no Pokémon GO. Aqui você encontra diferentes tipos de conta, como com níveis muito altos, lendários raros, Pokémon Shiny e 100%. Além disso, tem o serviço de melhoria de conta, caso você já tenha sua conta e queira melhorá-la sem nenhum esforço, aumentando seu nível, ganhando Stardust e Pokémon Shiny. E caso você queira comprar Poké Moedas por um preço mais barato do que na loja oficial do jogo, a Poké Serve também tem. Na compra de qualquer produto da loja, use o código de cupom GALVATRON pra ganhar um desconto de 3%. Link na descrição. Bom, o que eu faço é o seguinte, eu entro na minha conta Pokémon GO aqui, ó. Eu tô na minha conta reserva porque minha conta atual foi banida por 30 dias. O que eu faço é, eu tô aqui ó, só com esse farm que eu comecei essa semana. Eu tô com 178 Poké Coins, dá pra pegar uns negocinhos. Mas bom, o meu método é basicamente usar um fake GPS, eu tô usando aqui o PG Sharp. E bom, vai num lugar famoso assim, por exemplo, eu tô aqui no Parque Ibirapuera, beleza? O Parque Ibirapuera é um bom lugar pra você jogar Pokémon GO. E eu literalmente pego e clico longe, ó. Cliquei pra lá, longe do lugar famoso, hein? Ó, não houve aqui, hein? Ih, veio esse aqui, eu não tinha nessa conta. Bom, enfim, ó, DTP pra cá. Você vai ver que time de ginásio você é. Eu sou do time azul, Articuno. Então eu vou ir atrás de ginásios azuis, afastados de lugares movimentados, por exemplo. O Parque Ibirapuera é um lugar movimentado e eu tô indo pra lugares longe deles, mais perto. E neles vai ter muitos ginásios com alguns Pokémons que vão ter espaço. Tipo, aqui ó, abre, ó, tem um espaço de Pokémon. Bom, eu vou só clicar aqui, ó, botar um Pokémon meu que é forte pra ficar no ginásio. Tchanam! E você vai fazer isso todo santo dia, três ginásios, tá bom? Lembrando que os ginásios que tem ovos também dá pra colocar. Eu faço isso todo dia, eu boto em três ginásios diferentes. Vamos botar aqui nos três ginásios. Só pode ir no seu time, né? Obviamente. Ó, aqui tem só um, mas eu me movimentei muito. Então talvez eu esteja com um SoftBanzinho de 30 segundos. Ó, esse aqui é o aviso de SoftBanzo. Dá número máximo de Pokémons adicionados, ó. Não vai deixar adicionar. Então eu só dou uma esperadinha aqui, ó. Eu posso até acionar aqui. Oi, cara. Eu posso até acionar o Timer Cooldown pra saber quanto de SoftBanzo eu tô. Tá falando que eu não tô com nada, mas vamos ver se já funcionou. Funcionou. Estamos aqui, ó. Mais um Pokémon no ginásio. Se você não está achando nenhum, ó. Pelo menos o PG Sharp tem essa função aqui. Deixa ele carregar o mapa que ele não tá pensando. Mas se ele cair em ginásio, ele mostra aqui o ginásio que tem perto de você. E mostra ou mostrava. Não tá mostrando por algum motivo. Bom, ele costumava mostrar pelo menos pra mim quantos Pokémons tinha no ginásio. Mas agora não tá mais mostrando. Mas vamos fazer o que, né? Aqui achei mais um, ó. Vou tentar colocar. Talvez eu esteja com o SoftBanzo. Não. Consegui colocar aqui. Eu posso voltar lá pro Parque Ibirapuera já, ó. Tranquilamente, beleza. Voltei pro Parque Ibirapuera. E bom, ó. Se eu olhar aqui em eventos... Eventos não. É, no hoje eu deixo aqui embaixo, ó. Pokémons em ginásios. Eles estão aqui. Com certeza vai te dar 50 Pokémons hoje. Porque alguns vão sair. Porque são lugares que... Por que eu falei pra você fazer em perto de lugares movimentados? Porque eles vão, com certeza, alguém vai tirar eles de lá. Porque você põe lugares que ninguém batalha, eles nunca vão sair. E você nunca vai pegar as moedas. Então, alguém vai tirar eles de lá hoje ou amanhã. Divulgar minhas moedas. E amanhã eu boto de novo. E assim eu consigo 50 Pokémons por dia. Mas bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like aqui embaixo. Tenha um sininho no canal. E é isso. O meu falou e eu fui. Tchau. 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 Tchau.